Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a resolver o exame de matemática e FEP 2015, décima classe, mais um ano. Para que esse vídeo não fique tão muito extenso, nós iremos dividir em duas partes. A primeira parte iremos resolver da questão número 1 até a questão número 20. E a segunda parte continuaremos com a questão número 21 até a questão número 40. Então, para você não perder a segunda parte, inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, terão acompanhado uma sequência correta entre essas aulas que facilitarão a sua aprendizagem. Eu sou Julio Maumadi e você está no Mais Aprendizagem. Acompanhe! Vamos resolver o exame de 2015, ou seja, ano aqui de 2015, esse aqui é o exame de FEP, matemática. Ou seja, esse exame é composto por 40 questões, isso aí você já sabe. Então, na questão número 1 temos aqui então, qual o simétrico da expressão? A expressão aqui é X, ou seja, nós temos essa expressão aqui é X que divide então por 2. Qual o simétrico desse daqui? O que você pode saber é que o simétrico tem um número. Está a se tratar aqui do oposto do mesmo número. Se nós termos aqui então o 2, o simétrico dele é uma coisa então menos 2. Tudo bem? Então, se nós termos por exemplo o X, o simétrico dele aqui é menos X. E se nós termos por exemplo menos X, o simétrico dele também aqui é o oposto. O oposto desse número aqui então, que nós podemos fazer para tentar inverter esse sinal. O simétrico de qualquer número será o oposto do mesmo número. Então, o simétrico de 2, ou seja, de X que divide por 2, é a mesma coisa também, menos X que divide aqui por 2. A nossa alternativa correta aqui será a linha B. Sem mais demora, sem mais demora, a linha B que é o nosso, ou seja, a nossa alternativa aí correta. Nós podemos ir então para o número 2. Temos aqui o número 2 que diz por seguinte. A metade de um número é 12. Tudo bem? Nesse caso, diz a metade de um número. Isso implica que esse número dividido aqui então por 2 é igual aqui a 12. Então, para nós descobrirmos o número, basta levar esse aqui, basta entrar multiplicando com esse 12. Teremos aqui então X é igual aqui a 24. Ou seja, 2 vezes 12, isso aqui é igual a 24. Tudo bem? Nesse caso, o que eu quero é que o 2 terço do mesmo número, desse número. A palavra aqui desse número é uma multiplicação. 2 terço de... O número aqui é 24 do 24. Tudo bem? Nesse caso, o que nós podemos fazer aqui é 2 sobre 3 de 24. Esse 24 nós podemos ter que compor. Eu não gosto de fazer as operações. Apenas eu vou ter que ver aqui até a composição dos números. Fica uma coisa aqui bem bonita e bem fácil. O 24 eu posso reescrever como sendo o quê? O 24 é a mesma coisa 6 vezes. Quanto? 6 vezes aqui então 4. Com 24 é 6 vezes 4. Essa aqui é a fração única. Isso aqui será igual a quanto? Nós teremos aqui então 2 vezes. O 6 é uma coisa também 2 vezes 3. Eu consigo uma coisa aqui bonita. Aqui temos então que multiplicar aqui então por 4. Tudo bem? Nesse caso, divido aqui então por 3. Corta isto, corta isto. Teremos aqui o quê? 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 4. 4 vezes 4. Teremos aqui então 16. O 16 é o 2 terço desse número. A nossa alternativa correta aqui seria D. Sem mais demora, rapidamente nós podemos passar a entrar para a questão número 3. Diz assim, o número divisível por 3, se a soma dos seus algarismos for... Aqui por seguida, disse assim, esse número podemos ler novamente. O número aqui disse que é divisível por 3, se a soma dos seus algarismos for... Temos A, B, C, D. Antes de ler nossa sentença, perceba uma coisa. Se o número aqui é divisível então por 3, isso implica que nós podemos ter aqui então exemplos de números então divisíveis, porque é por 3. Nesse caso, o número divisível por 3 é aqui 12. O 12 é divisível por 3. Pode somar esse algarismo. Algarismo sem esses aqui, sem esses tígitos. Esse aqui é algarismo. Está tudo bem? E esse aqui também é algarismo. Algarismo. Então, a soma entre 1 e 2, isso aqui dá aqui então quanto esse número aqui é igual a 3. Já temos aqui então o nosso primeiro exemplo. Veja o nosso segundo exemplo. Outro exemplo aqui é 24. 24 é divisível por 3. 24 que divide por 3, isso aqui é igual a 8. 24 aqui é divisível então por 3. É uma coisa então 8. Tudo bem? Então, a soma entre esse algarismo com esse algarismo é igual aqui a 6. Já temos aqui então dois exemplos. Com isso aqui dá para perceber qual a alternativa correta. Nós podemos ir aqui na nossa alínea quanto. A nossa alínea então aqui é a. Se o número for divisível então por 2. É verdade? Não é verdade. Veja aqui, esse número aqui é 3. O 3 não é divisível então por 2. Resultou da soma dos algarismos de um número divisível então por 3. Como dissemos aqui na nossa afirmação. Então, nós podemos ir aonde? Na linha B. Se o número é divisível então por 9. Tipo, se a soma dos algarismos for divisível então por 9. É que esse número é divisível por 3? Não, 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 não. Veja aqui. Veja que o 6 não é divisível por 9. 6 que divide aqui por 9. Isso aqui não vai dar certo. O número divisível não é que o número não podemos dividir na máquina. Não é isso. Se o número divisível é por outro número. Se a divisão for um número aqui inteiro. Perceba muito bem. Não podemos confundir aqui as coisas. Isso aqui dá para dividir-se. Se você colocar isso aqui numa máquina calculadora aí. Ou fazendo essa formidinha aqui. Vai encontrar-se um número sim que é o resultado. Mas, o número que você encontra aqui não será um número inteiro. Se o número for divisível com outro número, deveria mudar o resultado do número inteiro. Então, 6 que dividido por 9. Opa, isso aqui então não vai dar certo. Nesse caso, nós podemos ir aonde podemos ir aqui. Se for o múltiplo de 3. Aqui dizem se for o múltiplo de 2. Uma coisa. O 3 não é o múltiplo de 2. Então, essa alternativa aqui não descartamos. Ficamos então com a alternativa a ser. Imagina. Temos aqui então o 3. E temos aqui o 6. Veja aqui o 3 é o múltiplo de 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, aqui o 6 é o múltiplo de 3. Veja para o seguinte. Como é que nós podemos fazer? 3 vezes 2. Isso aqui é igual a 6. Então, se somente se for o múltiplo de 3. Nesse caso, a nossa única alternativa correta aqui será a alternativa C. Muito simples, muito fácil. Vamos caminhando. Temos aqui a questão número 4. Um triângulo escaleno tem. Aqui é a classificação dos triângulos quanto ao lado. É um assunto aqui também bem tranquilo. Preste aqui então bem atenção. Veja nesse seguinte. Nós temos aqui então 3 classificações. Ou seja, a classificação dos triângulos quanto aos lados. Temos um triângulo mais ou menos assim. Não sei se vou conseguir desenhar os ângulos bonitos. Mas veja para o seguinte. Se nós temos então um triângulo em que todos os lados aqui são diferentes. Epa! Um triângulo mais ou menos assim. Este lado aqui é diferente deste lado. Vou rapidar aqui por 2 tracinhos. Aqui 3 tracinhos. Esse triângulo nós chamamos aqui de escaleno. 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 Então. Se outro triângulo aqui. Ter então dois lados iguais. Mais ou menos assim. Pode ter que tentar desenhar aqui. Figuras aqui bonitas. Temos aqui esse triângulo que é chamado triângulo então isósceles. Classificação quanto aos lados. Não quanto aos ângulos. Isósceles. Mais ou menos assim. Isósceles. Temos outra classificação aqui também quanto aos lados. Mais ou menos assim. Bonito aqui. Ou seja. Este lado é igual a este lado e igual a este lado. Esse triângulo é chamado aqui de o que? De equilátero. Equilátero. Tem todos os lados iguais. Equiláteros. Equilátero. A palavra equi. Equi. Provear aqui tu querendo que significa então igual. Ou seja. Todos os lados que são iguais. Esse ponto aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse lado. É que é igual a este lado. E esse lado aqui é diferente. Podemos ir a ver a contratação sim. Então nesse caso. O que nos interessa aqui. Essa nossa parte aqui. Dizem-se. Um triângulo. Podemos ver aqui. Diz-se para o seguinte. Diz-se aqui. Nessa última questão. Dessa página. Temos aqui então o número 4. Um triângulo escaleno. Tem uma linha A. Dois ângulos iguais. Não. Os ângulos aqui não é classificação. Quanto aos lados. Se for dois ângulos iguais. Isso aqui é outro assunto. Não é classificação. Então quanto aos lados. Quanto aos lados temos aqui escalenos. Isósceles e equilátero. Então temos aqui. Se terem dois lados iguais. Dois lados iguais. É ângulo aqui então. Ou seja. É um triângulo aqui. É isósceles. Podemos ver para a linha C. Todos os lados diferentes. É isso mesmo. Escaleno aqui tem todos os lados diferentes. Ou seja. Este lado é diferente com este lado. E é diferente. Aqui nós podemos representar com três tracinhos. Três tracinhos. Aqui dois tracinhos. Aqui um tracinho. O que representa que todos os lados aqui são diferentes. Nesse caso. A nossa alternativa correta aqui será C. A linha D. Ou seja. Temos aqui então todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Está a se tratar aqui de um triângulo equilátero. Que tem todos os lados iguais. Podemos passar rapidamente para a nossa próxima questão. Na questão número 5 temos. A soma dos ângulos internos de um losango é igual a. Um losango é mais ou menos uma figura mais ou menos assim. Como doce. Mais ou menos assim que um losango. Então. Losango temos propriedades. A soma dos ângulos conceptivos. São os ângulos suplementares. Ou seja. A soma entre este e este. Aqui é x. Aqui é y. É igual a. Então aqui a. X aqui mais y. É igual a 180 graus. Ou seja. São os ângulos então suplementares. Então. A soma mais entre este e este. É igual a. Também que se costumava dizer. Ou seja. Aqui também de y. Aqui também de x. Temos aqui então x. Mais y. Deve ser igual a 180 graus. Nesse caso 180 graus. Mais 180 graus. Temos aqui 360 graus. Então a soma dos ângulos internos. De um losango. É igual a. A 360 graus. Nesse caso a nossa alternativa correta. Que seria. De. Questão número 6. Temos quantos graus são. 25%. Temos aqui então 25%. Do. As palavras do. Ou de. Do aqui. Ou de. Ou seja. Do ou de. Isso aqui é igual a. A multiplicação. Então a palavra do. Da. Também aqui da. Nós podemos então. Convertar aqui. É multiplicação. Então aqui disseram assim. Quantos porcentos são. 25% do. Ou seja. Vezes. Do ângulo giro. O ângulo giro. É mais ou menos assim. Nós podemos representar aqui. Esse ângulo giro. É mais ou menos assim. Ou seja. Toda a volta aqui completa. Então. O ângulo giro. Aqui mede 360 graus. Tudo bem. Esse ângulo aqui. Pode ser chamado de giro. Ou também pode ser chamado aqui. De ângulo aqui completo. Ângulo aqui então. Completo. Tudo bem. Nesse caso. Nós temos que fazer aqui. 25% vezes 360 graus. 360 então aqui. Grau. Tudo bem. Nesse caso. 25% nós podemos converter. Então em forma de fração. Então 25% é a mesma coisa. Levarmos esse 25. Divisirmos aqui. Então 25. Que divide aqui por 100. A palavra que essa percentagem aqui. Ou seja. A divisante disso daqui. Está por 100. A palavra que percentagem representa aqui. Então 100%. Então nesse caso. Teremos aqui 25. Que divide por 100. Podes dividir aqui. Então simplificar. Dividimos aqui por 25. Aqui irá me dividir. Está por 25. Ou seja. 25. Divido por 25. É igual a 1. 5 é igual a 4. Nesse caso. Está 25%. É a mesma coisa aqui. 1 quarto. Aqui nós podemos substituir. E dar por 1 quarto. 1 que divide aqui por 4. vezes 360 graus. Tudo bem? Como nós podemos dividir? Aqui é a multiplicação de duas frações. Eu posso multiplicar. Aqui nós podemos dividir. Que dá por 1. 360. Que divide por 1. É igual a 360. Nesse caso. Teremos aqui então. 1 quarto. Vezes. Ou seja. Isto vezes fica 360. 360. 360 em cima. Tudo bem? Esse é 1 maior. Que divide aqui. Então por simplesmente 4. 36. Que divide por 4. É igual a 9. E esse 0 simplesmente você pode manter aqui. Tudo bem? Faça assim. Então teremos aqui então 90 graus. Então 25% de um ângulo giro é igual a 90 graus. Nesse caso. A nossa alternativa correta aqui será a alternativa B. Temos aqui então 90 graus. Podemos passar aqui rapidamente para a questão número 7. A questão que precisa aqui é uma questão que precisa prestar bem atenção. Mas que são números 6 temos. Um muro de 20 metros. Temos esse muro. É de 20 metros. Está apresentado por um segmento de 4 centímetros. Então está representado esse mesmo muro por um segmento aqui de 4 centímetros. Então por um segmento de 4 aqui centímetros. Qual é a escala do desenho? Então quero aqui. Qual é a escala desse desenho? Sempre que formo a trabalhar com a escala sempre devemos então corrigir as unidades. Ou seja, basta então manter na mesma unidade. Tudo bem? Acompanhe. A primeira coisa a fazer aqui é nós regularizarmos esses. Ou seja, corrigirmos as unidades. Para você corrigir as unidades tem que fazer por seguindo. Temos aqui então medita este comprimento. Temos aqui quilômetro. Hectômetro. Hectômetro. Temos aqui então da Kmetro. Temos aqui então metro. Por fim aqui temos então decimetros. Temos aqui então centímetros. E por fim temos milímetros. Nesse caso nós temos então 4 centímetros. Eu tenho que converter aqui em metro. Ou então poderia levar esse metro e convertermos então centímetros. Mas nesse caso eu vou ter que escolher aqui. Ok? Vou escolher esse 4. Tudo bem? Nesse caso teremos como? Basta então fazer o que? Faça aqui então. Coloca aqui. Esse 4. E para nós chegarmos metros. Teremos que dividir aqui por 100. Ou seja, vamos dar que dividir por 10. E teremos que dividir por 10. Temos aqui então dividido por 10. E dividido mais aqui por 10. Que será a mesma coisa. Então dividirmos por 100. Podemos converter isso aqui. O número aqui será então 4. Que divide então por 100. Isso aqui será igual a 0,04. Ou seja, leva esse 4. 4,4 está aqui. Está andando aqui duas casas decimais para a esquerda. Teremos então uma casa e duas casas. Então a virgula tem que terminar aqui. Porque 0,04. Aqui estamos então em metros. Nesse caso já temos aqui então 0,04 em metros. A fórmula de escala é para o seguinte. Se você ter aqui então a escala do desenho. A escala desse desenho. É igual a tamanho então do desenho. Ou seja, a tamanho aqui então do desenho. Do desenho. Dividido então pelo tamanho real. Nesse caso o nosso tamanho real é esse 20 metros. Como disse que é um muro aqui de 20 metros. Que está representado. Podemos colocar aqui. Está representado por um segmento de 4 centímetros. Então o nosso tamanho real é 20 metros. Então o tamanho que está representado. Que não é o tamanho que não é real. É o tamanho de desenho. Então nesse caso não está substituindo. Esse dado teremos escala. 100 igual a desenho. Desenho é quanto? Desenho então é 4. Ou seja, 0,4 metros. 0,0 mais 4 metros. Que divide aqui então por 20. Teremos aqui então 20. Nesse caso para nós eliminarmos esse vírgula daqui. Podemos multiplicar aqui por 100. Aqui também iremos multiplicar também por 100. Ou seja, multiplica então no numerador e denomitação por 100. Nesse caso terá então 0,04. Vezes 100 teremos então 4. 20 vezes 100 teremos então 2 mili. Então continuando aqui temos então. Escala será igual a 4. Que divide aqui então por 200. Nós podemos simplificar. Ou seja, o 4 é uma coisa de 2 vezes 2. E 2 mili é uma coisa de 2 vezes aqui então mili. Então simplifica isto com isto. Teremos aqui 2 que divide então por mili. Também temos aqui 2. O mili é a mesma coisa 2 vezes 500. Estamos aqui a simplificar. Aprenda esse stroke daqui. Corta aqui, corta aqui. Aqui fica muito então com 1. E teremos aqui automaticamente 1 sobre 500. Então esse 1 sobre 500 é aqui o tamanho real. Ou seja, é aqui o tamanho do desenho dessa nossa questão. Nesse caso a nossa alternativa correta aqui será D. Tudo bem? Na questão número 8 temos. Qual é o valor da expressão? A expressão aqui é 1. Aqui nós temos 1 oitavo. Que divide aqui por 1 quarto. somado com 2, 1 sobre 2, vezes 3 sobre 2. Menos 3, 1 sobre 4. Tudo bem? Isto daqui são frações mistas. Isto com isto com isto aqui são frações mistas. As frações mistas que nós podemos fazer. Ou seja, primeiramente nós teremos que resolver aqui. E em seguida teremos que resolver aqui. E também iremos fazer aqui. Depois fizemos essas operações. Começando daqui, temos aqui então 1 sobre, ou seja, 1 oitavo. Na infração mista aqui na presença de assinar. Você terá que resolver da seguinte forma. Leva esse 1, multiplica com esse 8. E depois toma com o numerador. E mantenha com o denominador. Pode manter o 8. 1 vezes 8 é igual a 8. 8 mais 1 fica então 9. Ou seja, teremos aqui então 9 sobre 8. Tudo bem? Esse 1 sobre 8. 9 sobre 8 está multiplicado aqui com 1 quarto. Temos aqui 1 quarto. Ou seja, na multiplicada está dividido por 1 quarto. Temos aqui então 9 sobre 8. Na divisão de duas frações, mantemos a primeira fração aqui. 9 sobre 8. E iremos multiplicar até pelo inverso da segunda fração. Nesse caso, teremos aqui então 4 sobre 1. Isso aqui será igual a quanto? Você pode simplificar o cortante isto, o cortante isto. Aqui fica muito pena com 2. Ou seja, teremos aqui então, nesse ponto aqui, teremos então 9 sobre aqui a 2. Aqui isso aqui é 1. Tudo bem? 9 sobre 2 é que é o resultado dessa nossa primeira operação. Aqui temos então 9 sobre 2. Somado com isto aqui. Isto aqui está o processo mesmo. Isto consta que faça para o seguinte. Leva isto, multiplica com 2 e soma aqui em cima. 2 vezes 2 é igual a 4. Por 4 mais 1, fica 5 sobre 2. Já multiplicado, eu encontrei sobre 2. Ou seja, aqui na multiplicação de duas frações, multiplicamos o numerador entre si. E denomera-se. Teremos que multiplicar isto com isto. Teremos aqui então 15. E isto com isto, teremos aqui então 4. Neste caso, isto é subterrata com isto aqui. Este é o nosso segundo passo. Neste caso, isto é subterrata com isto aqui. Ou seja, aqui temos menos 3 vezes 4. Isto aqui é igual a menos 12. Menos 12. E somado com 1. Temos que somar aqui com 1. E dividir da quinta por 4. Ou seja, menos 12 mais 1 é igual a menos 11. Somado aqui com 4. Ou seja, que divida a quinta por 4. Este é o nosso segundo passo. Então, basta nós montarmos aqui. Temos aqui então 9 sobre 2. Somado com o que? 15 sobre 4. E subtraído aqui com 11 sobre 4. Neste caso, você pode começar a resolver aqui. E depois adiciona aqui. Temos aqui então. Subtração de duas frações em que o denominador aqui são iguais. Mantenha o denominador e iremos trabalhar com denominadores. Aqui temos quanto? Isto aqui é 15. Tudo bem? A quinta é 15. Aqui temos 15. Então, aqui está 15 menos 11. 4 que divide aqui por 4. Ou seja, 15 menos 1 é igual a 4. O que divide por 4 é igual a 1. Ou seja, temos aqui 9 sobre 2. Somado aqui com 1. Leva isto e multiplica com isto. E depois soma com isso aqui. Teremos aqui então 2 vezes 1 é igual a 1. 1 mais 9. Isso aqui, teremos aqui então 11. E depois aqui dividir por 2. Ou seja, 11 que divide por 2 é o resultado dessa fração. E aqui nenhuma das alternativas. Ou seja, não conseguimos localizar as alternativas. Ou seja, não conseguimos localizar aqui a alternativa correta. Aqui é nenhuma das alternativas. Tudo bem? Isso é questão aqui. Para mim não tem solução. Nós podemos passar aqui rapidamente para a questão número 9. Questão número 9. A Suzana sai de casa para a escola às 5 horas e 50 minutos. Temos aqui então Suzana que sai então de casa para a escola às 5 horas e 50 minutos. Demora 55 minutos no caminho. Ou seja, ela demora aqui até 55 minutos a caminhar. Tudo bem? A que hora ela chega na escola? Chega então à escola. Esse ponto aqui nós podemos fazer é Temos que somar esses minutos. O tempo que ela gastou. Com o tempo que ela saiu para ver meditar. A que hora que ela chega na escola. Ou seja, à escola. Nesse ponto, por exemplo, você sair de casa aqui. 6 horas. 6 horas. E demorou aqui então 1 hora para chegar aqui à escola. Esse é quando você chegaria. Quanto aqui então? 7 horas. Tudo bem? Então nesse ponto, o que podemos fazer é somarmos isso com isto. Mas a soma tem que fazer por seguinte. Soma aqui então horas com horas. Horas aqui com horas. E minutos com minutos. Minutos aqui então com minutos. E também se existir aqui segundos com segundos. Nesse dispositivo assim. Nesse ponto, tem que fazer por seguinte. Como ela sai então 5 horas. Podemos colocar aqui 5. Aqui como é 50 minutos. Coloca aqui então 50 minutos. E aqui como não tem nada aqui então é zero. Tudo bem? O tempo que ela gastou aqui. Como não tem hora. Apenas só tem muita minutos. Podemos colocar aqui então minutos. Nesse lugar aqui tem minutos. Temos aqui então minutos que são 55. Terá que somar tudo isso daqui para encontrar uma curiosidade correta. Ou seja, teremos aqui então 5 horas. 5 horas e 50 minutos. 50 minutos. Aí como não tem minuto podemos deixar. E até tempo que ela gastou aqui em 55 minutos. Podemos colocar aqui até 55 minutos. Está baixo a somar isso aqui. Vamos contar então o resultado correto. Soma aqui 50 minutos mais 55. Isso aqui me ocorre está 105. Tudo bem? 105. Está 105. Essa parte daqui de 105. Nós podemos separar aqui em quanto? Em 60 minutos mais 45. Tudo bem? 60 minutos é igual a 1 horas mais 45 minutos. Então, essa 1 hora terá que acrescentar aqui. 1 hora aqui. Ou seja, teremos aqui então 5. Mais 1 hora teremos aqui então 6 horas e 45 minutos. Temos aqui então 45 minutos. Nesse ponto aqui a nossa alternativa correta seria a alternativa C. 6 horas aqui e 6 horas e 45 minutos. Tudo bem? Podemos passar aqui rapidamente para a questão número 10. Em questão número 10 temos qual o ângulo complementar do ângulo 57 graus? Temos aqui então ângulo complementar aqui de 57 graus. É para o seguinte. Todos os ângulos complementares. A soma dele, ou seja, x aqui mais e y, que são dois ângulos complementares, deve dar aqui então 90 graus. Tudo bem? Então, dois ângulos suplementares em que a soma aqui é x mais e y também, ou seja, z, deve dar aqui então 180 graus. Tudo bem? Aqui é suplementares, aqui então é complementares. O nosso caso aqui deve ser então que os aqui estão complementares. Tudo bem? Nesse catáculo temos o seguinte. A soma entre um ângulo que nós não conhecemos, x, mais 57 graus, deve dar aqui então a 90 graus. Nesse caso nós podemos passar esse daqui que está para lá, ou seja, esse 55 graus para lá, passaremos então subtraindo. Teremos então x, 100 igual a 90 graus menos 57 graus. Tudo bem? Então nós podemos fazer essa conta aqui rapidamente, 90 graus menos 57. Podemos aumentar aqui então uma unidade, 100, aquela então está 10. 10 menos 3, 10 menos 7 igual a 3. Automaticamente aqui então fica 6. Então 9 menos 6, isso aqui igual a 3. Tudo bem? Então aqui está 33, ou seja, o ângulo então complementar de 57 será igual a 33 graus. A nossa alternativa correta aqui será a alternativa B. Tudo bem? Questão número 11 temos. Qual é a área de um retângulo com 60 centímetros de comprimento? Ou seja, o comprimento será igual a 70 centímetros. E 0,5 metros de largura? Então largura será igual a 0,5 metros. O retângulo fica mais ou menos assim? O retângulo fica mais ou menos assim? Então a área desse retângulo é igual a que área? Fica então comprimento vezes largura. Ou seja, aqui temos então largura, aqui comprimento. Então comprimento vezes altura, isso aqui será área. Mas veja que nessas unidades, temos aqui centímetro, aqui temos metro. Nós temos que corrigir aqui então para decímetro. Mas a nossa alternativa é fechar aqui então em decímetro. Nesse caso basta você saber que essa relação aqui, que temos aqui em quilômetro. Temos aqui a nossa unidade ainda de comprimento. Ou seja, temos aqui em quilômetro. Aqui teremos em tectômetro. Teremos aqui em tectômetro mais ou menos assim. Daqui a metro. Aqui temos milímetros. Em seguida é decímetro. Aqui temos então centímetros. E por fim teremos então milímetros. Tudo bem? Nesse caso nós podemos converter aqui 70 centímetros para em decímetros. 70 centímetros se localiza mais ou menos aqui. Está baixo de literação apenas uma vez. Daqui para aqui haverá uma divisão de 10. Ou seja, daqui para lá é uma multiplicação. E daqui para aqui então nós podemos então dividir por 10. Tudo bem? 70 centímetros para nós convertermos então em decímetros. Baixará para nós dividir então por 10. Temos aqui então 70 que divide aqui por 10. Isso aqui será igual a 7 decímetro. Tudo bem? Então podemos ter aqui então a largura está aqui em metros. Então como este metro se localiza mais ou menos aqui. Daqui para lá nós temos que multiplicar. Daqui para lá temos que multiplicar. Ou seja, temos aqui 0,5 metros. Para nós convertermos então em decímetros. Teremos que fazer aqui 0,5 metros vezes 10. Isso aqui será igual a 5 decímetros. Então já temos aqui então o comprimento. Cento igual a 7. Comprimento aqui 7. E a nossa largura aqui é igual a 5. Largura aqui é a 5. 5 aqui é decímetro. 5 aqui está em decímetro. Tudo isso aqui está em decímetros. Nesse caso a nossa área será igual a comprimento vezes largura. Área será igual ao comprimento. Já temos aqui igual a 7. Vezes. E largura temos aqui então 5. E isso aqui será igual a 35 decímetros. 35 decímetros aqui ao quadrado. Por que o que aconteceu? Nós multiplicamos aqui então 5 decímetros. Vezes 7 também decímetros. Então isto vezes isto fica entre 35. E decímetro vezes decímetros. Teregola aqui então a decímetros ao quadrado. Área é sempre aqui uma certa unidade mais elevada aqui ao quadrado. Tudo bem? Nesse caso a nossa alternativa ao quadrado aqui será igual então a 35 decímetros ao quadrado. Tudo bem? Podemos passar aqui rapidamente para a questão número 12. Questão número 12. Qual é a área de um círculo com 8 centímetros de diâmetro? Tudo bem? Temos aqui então o nosso diâmetro sempre igual a 8 centímetros. A área aqui de qualquer círculo é dada por esta fórmula aqui. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Veja que aqui nós não fomos fornecido então o raio. Fomos fornecido aqui então o diâmetro. Ou seja, o diâmetro será igual a 2 vezes raio. Então o raio será igual a... Passa-se 2 para além então fica andando dividindo. Será igual a diâmetro que divide a quinta por 2. Ou seja, o nosso raio será igual a... O diâmetro é igual a 8 que divide a quinta por 2. O raio será igual a 4 centímetros. Então nós podemos levar aqui substituirmos nessa nossa fórmula para encontrarmos aqui a área desse círculo. Então o π como não fomos nos fornecidos, podemos ter aqui então o π é igual a 3,14. Nesse caso a área então desse então círculo será igual... O π é 3,14. Podemos ter aqui ainda 3,14 vezes... O raio aqui é 4. 4 aqui é o alto ao quadrado. Isso aqui teremos aqui então a área é igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado é igual a 16. Vai tentar fazer essa continha aqui que é 16, ou seja, 3,14 vezes 16. Teremos aqui então 6 vezes 4, isso aqui é igual a 24. Mantemos aqui então o 4, vai aqui o 2. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 então mais esse 2 que nós mantemos aqui será igual a 8. Teremos aqui então 8. Tudo bem? 6 vezes 3, isso aqui é igual a 18. Então temos que colocar aqui simplesmente o 18. Esse 1 vezes 4, teremos aqui sempre igual a 4. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 3, teremos aqui então o 3. Então temos que fazer então a soma, simplesmente. 4 mais aqui como não tem nada é igual a 0. Podemos somar aqui 4 mais 0 é igual a 4. Aqui temos 8 mais 4 fica 12. Vai 2 fica 1. Temos aqui então 8 mais 1 fica 9. 9 mais esse 1 fica 10. Colocamos aqui então o 0 vai 1. E 1 mais 3 é igual a 4. 4 mais esse 1 fica aqui então 5. Tudo bem? Como temos aqui o 5, vamos tentar contar quantas casas decimais tem essa nossa divisão. Ou seja, quantas casas decimais tem essa nossa multiplicação. Temos aqui 1, 2 casas decimais. Podemos colocar aqui 1, 2 casas decimais. Então a nossa área aqui, a área desse círculo será igual a cada 50,24, o que está aqui em centímetros ao quadrado. Então 50,24 centímetros ao quadrado é a nossa área. A nossa alternativa correta aqui será B. Questão número 13 temos qual o volume de um tanque de água com a forma de um cubo medindo então 2 centímetros, ou seja, 2 metros aqui de arresta. Nesse caso, você pode saber que o volume fica mais ou menos assim. Nós podemos ter que o volume é mais ou menos assim. O volume aqui fica mais ou menos assim. O volume fica mais ou menos assim, tá? Aqui também podemos ter aqui também essa parte aqui A. Aqui temos então A. Ou seja, o volume será igual aqui a resta, vezes esse arresta, vezes esse arresta. Então temos aqui então o volume será igual a resta ao cubo. Nesse caso, fomos-nos fornecido aqui que a resta será igual a 2. Logo, o volume será igual a S2 que fomos-nos fornecido elevado aqui ao cubo. Ou seja, o volume seremos aqui então 8 metros. Nesse caso, a nossa alternativa correta será a alternativa D, que é 8 metros cúbicos. Podemos passar para a questão número 14 aqui rapidamente. Temos aqui então qual o número cujo cubo é 2.744. Nesse caso, o que você pode fazer é para o seguinte. O número, que certo número aqui pode ser X, em que o cubo dele será igual a 2.744. Ou seja, o termo aqui então, esse certo número X, sente igual aqui a raiz cúbica de 2.744. Para você encontrar esse número aqui, será bem difícil e louco de cara. O que você pode fazer é começarmos nessas alternativas. Isso aqui multiplicarmos por quanto? Isso aqui levamos a 3. Ou seja, podemos começar aqui com 11, a linha A. 11 elevado aqui ao cubo. Isso aqui é uma coisa 11 vezes 11, aqui levado ao quadrado, vezes. Pela propriedade de multiplicação de potência da mesma base, nós temos que manter essa base daqui que é 11 e somaremos os seus expoentes. Ou seja, 11 elevado aqui a 3. Esse 11 elevado a 3, nós podemos então decompor em 11 elevado ao quadrado, vezes 11. Então, 11 elevado ao quadrado é igual a 121, vezes 11. Basta fazer essa quantia, nós podemos fazer aqui rapidamente. Então, nós tiramos aqui então 121. Podemos colocar aqui mais ou menos aqui então 121, vezes 11. Nesse caso, esse 1 terá que multiplicar o conduto que está neste lado. Então, é apenas uma repetição, podemos colocar então 121. E esse 1 também podemos multiplicar com tudo que está aqui também, será uma repetição. Teremos aqui também 1, aqui 2, aqui 1. Ou seja, a soma disso está aqui, teremos aqui 1, aqui ficará 3, aqui ficará 3, aqui ficará 1. Esse número aqui então não é igual a o que está aqui, não é igual a esse número daqui. Ou seja, o cubo aqui de 11 não chega aqui a 2.744. Nesse caso, terá que experimentar então todas as alternativas, até encontrar a alternativa correta. Aqui B não dá, o C podemos experimentar aqui. Então, o C é 14, ou seja, 14 aqui então ao cubo. Nesse caso, o 14 ao cubo, nós podemos ter que compor em 14 elevado ao quadrado, vezes 14. 14 elevado ao quadrado é igual então a 196. Então, 196 vezes esse outro 14, teremos aqui então vezes 14. Nesse caso, 4 vezes 6, teremos aqui então 24, ou seja, podemos colocar esse 4 aqui e vai 2. 4 vezes 9, teremos aqui então 36, está 36 mais esse 2 que nós deixamos aqui, teremos aqui então 38. Ou seja, coloca aqui o 8 e vai aqui o 3. Tudo bem? Nesse caso, 4 vezes 1, será igual a 4. Então, 4 mais esse 3 que nós deixamos aqui ao lado, teremos aqui então 7. Esse 1 vezes tudo, isso aqui será uma repetição, ou seja, 1 vezes 6, teremos aqui então 6. 1 vezes 9 é igual então a 9. 1 vezes 1, temos aqui então 1. Basta fazer então só 1, se nós encontramos o controle do outro correto. 4 aqui, como não tem nada, é igual a 4. 8 mais 6, temos aqui então 100 igual a 14. 14 aqui vai 4, fica 1. 7 mais 9, temos aqui então 16, 16 mais 1, fica 17, ou seja, vai 7, fica 1. Então, 1 como aqui não tem nada, temos aqui então 2. Ou seja, 2 então, ou seja, 1 como aqui não tem nada, temos aqui então 1, 1 mais esse 1 que nós deixamos aqui, fica 2. Então, 14 aqui ao cubo é que será igual a 2.744. Nesse caso, a nossa alternativa correta aqui será a alternativa C. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. Podemos passar aqui então rapidamente para a questão número 15. Questão número 15, temos qual o valor dessa expressão? A expressão aqui é raiz, ou seja, raiz daqui de índice 5 de 5, menos 5 raiz daqui também de índice 5 de 5, somado aqui com 2 vezes raiz de índice 5 aqui no radicando é 5. Nesse caso, vezes aqui o radicando então são iguais e índice desses radicais também são iguais. Então, nós podemos manter essa parte que está a se repetir aqui, raiz de 5, ao lado, raiz de 5 e vai tentar fazer então operação entre esse que fica aqui com isso aqui, com isso aqui. Ou seja, como aqui temos 1, podemos colocar aqui entre parênteses, 1, menos, aqui temos 5, mais, aqui temos então o 2, o 2. Tudo bem? Nesse caso, temos aqui então 5 menos 1, isso aqui igual a menos 4, menos 4 mais 2, teremos aqui então menos 2 raiz de 5, tudo bem? Raiz de 5 aqui elevado aqui a 4, aqui também elevado, ou seja, raiz de 5 de índice aqui 5, aqui também de índice 5, tudo bem? Nesse caso, a nossa alternativa correta, nós podemos localizar aqui, a alternativa correta que é a alternativa C, temos aqui então menos 2 raiz de 5, ou seja, raiz de índice 5 em quadricando aqui é 5. Então, a alternativa correta é C. Nessa questão número 15, vimos que é uma questão da radiciação e nós temos vários exames resolvidos aqui no canal, que tem questões envolvendo tentar a radiciação e passe lá, confirme essas questões e acompanhe a aula. Questão número 16, temos, está dos conjuntos, conjunto é A, sendo igual aqui ao intervalo aberto no menos 5, até no 2, estamos aqui fechados, essa parte aqui está fechada. E o conjunto B, temos aqui então, vai do intervalo no menos 1 até 4, também fechado. A pergunta aqui é A união, ou seja, A interseção aqui então B. O que nós podemos fazer é representar esses conjuntos aqui, respectivamente. Temos aqui o conjunto A, o conjunto A, podemos representar que o número está graduado, será o que? Parte aqui está no menos 5, no menos 5, até onde? Até no 4, mais ou menos aqui. Ou seja, até no 2, tudo bem? Mesmo que até no 2, podemos colocar aqui então esse conjunto. Mas aqui no menos 5, está aberto, e no 2 está aqui então fechado. Podemos representar com a bolinha que está fechada, tudo bem? E o conjunto B, o conjunto B parte em tanto menos 1, nós podemos colocar mais ou menos aqui em tanto menos 1, até aqui então no 4, o 4 está mais ou menos aqui, está nesse ponto daqui, até no 4. Mas veja aqui que no menos 1 está fechado, nós podemos representar aí como a bolinha está também fechada. E também está no 4 aqui também está fechado, podemos representar como a bolinha aqui também fechada. Ou seja, a interseção são elementos que pertencem naquele outro conjunto, elementos que pertencem naquele outro conjunto. Nesse caso, a interseção é essa parte aqui que está se encontrada entre esses dois conjuntos. Então, a interseção aqui parte então no menos 1, no menos 1 aqui então fechado no menos 1, até no 2. No 2 estamos aqui fechados. A nossa alternativa correta aqui será, alternativa, nós podemos localizar. Ou seja, a nossa alternativa correta será a alternativa C, tudo bem? Nesse caso, nós podemos passar aqui rapidamente para a questão número 17. Questão número 17 temos, qual é a solução dessa equação? A equação é x elevado ao quadrado, 100 igual aqui a x. Você pode passar então esse x para esse outro membro aqui então, iraque negativo, aqui teremos simplesmente 0. Teremos aqui então x elevado ao quadrado, menos x, 100 igual aqui a 0. Ou seja, se você ter um elemento aqui, a vezes b, mais, ou pode ser mais aqui a menos. Aqui temos então outro elemento, então, c vezes também o b. Esse b que está em comum, você pode evidenciar. Teremos aqui então o b, será igual aqui a a mais c. Aqui também teremos que usar então o mesmo método. Então, o x elevado ao quadrado, nós podemos evidenciar esse 1 do x. Entre parênteses, aqui fica apenas então x, tudo bem? Essa parte aqui, como temos simplesmente um x, ficamos então com 1. Ou seja, simplesmente aqui menos x é a mesma coisa, então menos 1 vezes x. Nós iremos evidenciar esse então x, ficamos então com menos 1. Teremos aqui então menos 1, 100 igual aqui a 0. Ou seja, o produto entre dois termos, em que o resultado aqui então dá 0, isso implica que ou esse x é igual a 0, ou essa expressão aqui também é igual aqui a 0. Ou o x aqui deve ser igual a 0, ou a expressão aqui é igual a 0. Nesse caso, temos aqui então x, ou igual a 0, ou x menos 1, deve ser igual a 0. Então, o x será igual a 1, tudo bem? Nesse caso, a nossa solução aqui será no conjunto 0 e até 1. Nesse caso, a nossa alternativa correta será d. Temos aqui 0 e 1, aqui temos menos 1, não. Aqui temos 0 simplesmente, aqui temos 1 simplesmente, não. Então, o nosso conjunto, ou seja, a nossa alternativa correta aqui será 0 e 1, então a alternativa é d. Podemos passar aqui rapidamente para a questão número 18. Na questão número 18 temos, qual é a solução da inequação? A inequação também é x elevado ao quadrado, sendo aqui então menor do que x. Essa inequação é a mesma coisa que essa equação, só simplesmente trocar aqui de sinal. Nesse caso, o que nós podemos fazer é, temos que levar esse x para esse outro membro também passará aqui o que é negativo. Teremos aqui então x ao quadrado menos x menor aqui do que 0. Ou seja, até nesse ponto, o que nós podemos ter? Essa aqui é uma inequação aqui quadrática. Nas inequações quadráticas, a primeira coisa é termos de igualar aqui a 0 para encontrar uma raiz e depois fazer bom então o estudo de sinal. Nesse caso, teremos o que é x ao quadrado menos x sendo igual a 0. Então, essa equação não ia resolvemos, vemos que o x1 é igual então a 0 e x2, ou seja, no x2 aqui é igual aqui a 1. O que nós podemos fazer aqui é fazer então o estudo de sinal. No estudo de sinal, apenas iremos traçar então uma linha reta, o eixo aqui então de quê? De x. Nesse ponto aqui tem o então 0, aqui temos então 1. Como o a aqui, o a este aqui está aqui, como aqui então ele aqui é maior do que 0, ou seja, o a igual a 1, a concavidade ficará voltada para cima. Nesse caso, teremos uma concavidade aqui voltada para cima. Tudo bem? Nesse caso, terás como? Queira que o valor está maior do que 0, ou seja, valores aqui estão negativos. Esse gráfico, desse ponto até esse ponto, esse ponto até que está embaixo desse eixo aqui de x, o gráfico aqui é negativo. Então, daqui para lá, o gráfico inteiro é positivo. O gráfico aqui é positivo, daqui para lá o gráfico é positivo. O que quer aqui são valores de x. Como esse ponto desse ponto aqui, temos esse valor comprido entre aqui, entre aqui o 0 até no 1, isso aqui será então a solução. Mas aqui aberto, aqui também aberto. Aberto por quê? Porque aqui é mais, ou seja, aqui é menor simplesmente. Se fosse menor ou igual, aqui ficarão fechados, mas como aqui é menor simplesmente, teremos aqui então aberto, aqui também aberto, também aqui o intervalo aberto, aqui o intervalo aberto. Então, a nossa alternativa correta para essa questão aqui, será a alternativa B. Nós podemos passar aqui rapidamente para a questão 19. Questão 19 temos, qual é a solução desse sistema? O sistema aqui é um sistema, ou seja, é um sistema de ineguação do primeiro grau. Temos aqui 3x menos 2, maior do que 4. Temos aqui mais, aqui está 3x menos 2, menor ou igual aqui a 10. Nesse caso, como é um sistema, você terá que separar aqui em duas ineguações do primeiro grau. A nossa primeira ineguação será essa daqui, e isso aqui então será a nossa segunda ineguação. Tudo bem? Nós podemos colocar aqui a nossa primeira ineguação, é 3x menos 2, menor aqui do que 4. Teremos o que? 3x, ou seja, podemos passar esse menos 2 para esse outro membro, então passar aqui positivo. positivo, então 3x será que maior do que 4, ou seja, mais 2, então 3x ficará maior do que 6. Então, como esse x, ou seja, como esse x está multiplicado com esse 3, nós podemos isolar com o x sozinho, isso aqui passará a entrar lá dividindo. Teremos aqui então o x, sendo igual aqui a 6, que divide aqui então por 3. Ou seja, o x aqui não é igual, sendo aqui então o que é maior, aqui então temos o x será maior aqui do que 2. Tudo bem? Nós temos até esse ponto aqui. Podemos resolver então a nossa segunda sentença. A segunda sentença vem pelo seguinte, temos aqui a nossa segunda sentença, é 3x menos 2, menor ou igual aqui a 10. Nesse caso, também tem que passar esse 2 para outro membro, então teremos aqui então ficar o positivo. teremos então 3x menor ou igual aqui a 10, mais 2, ou seja, 3x ficará menor ou igual aqui a 12. Nesse caso, temos aqui então o x, sendo menor ou igual. Como esse 3 está aqui então multiplicando com esse x, podemos passar para lá então dividindo. Teremos aqui então 12, que divide aqui por 3. Ou seja, o x aqui será menor ou igual aqui a 4. Já temos a nossa segunda sentença, e aí temos a nossa primeira sentença. Para nós encontrarmos uma solução, temos que fazer aqui a interseção. A interseção entre a primeira sentença e a interseção aqui com a segunda sentença. Para isso é bem simples. Podemos primeiramente traçar uma reta aqui de x. Nesse caso, teremos então aqui, a primeira sentença temos então o x. O x sempre tem que colocar maior do que 2. Podemos colocar aqui então o 2. Como disse que deve ser maior, maior é para este lado daqui, tudo bem? Nesse caso, aqui a nossa segunda sentença disse que o x deve ser menor ou igual a 4. Então, o 4 é aqui menor dele, será então indo para quem está no menos infinito. Ou seja, como aqui é menor ou igual, aqui ficarámos fechado, aqui fechado, com uma bolinha fechada. Como aqui simplesmente é maior, maior é quem está com uma bolinha aberta. Nesse caso, a nossa solução será a interseção entre essas duas ineguações. A interseção entre essas duas ineguações está nesse intervalo que eu estou a pintar. Tudo bem? Teremos aqui então a solução. Passamos então o intervalo aberto. Aberto aqui no 2. E fechado aqui então no 4. Essa aqui será a nossa solução. Nesse caso, a nossa alternativa correta é aberto no 2 e fechado no 4. Aberto no 2 e fechado no 4 é a alternativa A. Tudo bem? Fechado aqui então no 2 e aberto no... Ou seja, fechado aqui no 4 e aberto no 2. Então, fechado aqui no 4 e aberto no 2 é a alternativa A. Vamos para a nossa última questão. Aparece a nossa primeira parte. Temos o quanto? Número 20 que é a nossa última questão. Quais os números inteiros que satisfazem a condição? Veja que essa condição é por seguinte. Temos aqui então 3x menos 1, que divide aqui por 4, sendo aqui menor do que 5. E temos aqui também 3x menos 1, que divide aqui por 4, sendo aqui maior do que 2. Ou seja, isso aqui é a nossa primeira equação. Isso aqui, ou seja, inequação. Isso aqui é a nossa segunda inequação. Nesse ponto que você pode fazer é resolver essa inequação e resolver essa nossa segunda inequação. Essa aqui é a nossa segunda inequação. E depois terá que fazer a interação entre a nossa primeira inequação e a interação aqui com a segunda inequação. E devemos verificar então quais são esses números inteiros que verificam essa condição. Nesse caso então, passa isso daqui 4 para lá. Então, multiplicando, teremos aqui então 3x menos 1. Será que é menor do que 5? Ou seja, 4 vezes 5. Aqui temos então 20. Passa isso para lá, fica a montar com 3x. Será que está menor do que 20 mais 1. Como esse 1 aqui é negativo, passou para além de estar positivo. Teremos aqui então 3x menor do que 21. Ou seja, o x será que está menor do que 21, que divide aqui então por 3. X é menor do que 7. Tudo bem? Podemos ter então a nossa segunda sentença. A segunda sentença temos assim 3x menos 1, que divide aqui por 4. Podemos passar esse 4 aqui, então aparece outro membro aqui. A gente passar aqui multiplicando. Ou seja, teremos aqui então 3x menos 1, que fica a montar maior do que 4 vezes 2. Isso aqui é igual a 8. Tudo bem? Passamos para além de estar somando. Teremos aqui então 3x maior do que 9. Tudo bem? Porque esse 1 positivo que vai passar para lá. Ou seja, como é que é negativo, lá fica então positivo. Outro mais. Esse 1 positivo fica 9. Temos aqui então x, sendo aqui maior do que 9, que divide aqui por 3. Então, o x será maior aqui do que 3. Nesse caso, já temos aqui então a nossa primeira aqui, sentença e a segunda sentença. O que nos faz aqui a gente fazer a interseção. A interseção ficará para o seguinte. Teremos aqui então o 3. O 3, esse deve ser o que? Maior. Maior é lado aqui maior. Mas nesse caso aqui, maior é mais infinito. Tudo bem? Mas nesse caso aqui, ele aqui é aberto. Temos aqui um intervalo aberto. E teve ser aqui menor do que 7. Menor do que 7, ficará mais ou menos aqui 7. Menor é lado, não está para menos infinito. Nesse caso aqui, a internação está menos infinito. Então, a conjunto solução é a interseção. A interseção é nesse ponto daqui. Tudo bem? A interseção é nesse ponto daqui. Nesse caso, eu quero os números inteiros que satisfazem essa condição. Veja para o seguinte. Nesse ponto aqui, nós podemos encontrar aqui o quê? Podemos encontrar aqui o 4. Mas veja para o seguinte um detalhe aqui. Como aqui é maior? Maior aqui é aberto. O sinal aqui é aberto. E aqui temos menor que 7. Também aqui é aberto. Se fosse menor ou igual ou maior ou igual, teremos aqui um intervalo fechado. Nesse caso, esse 3 com esse 7 também iremos incluir. Mas aqui não podemos incluir. Ou seja, os números inteiros. Temos aqui então 4. Temos então mais que outro número inteiro 5. E temos aqui então outro número 6. Então, a pergunta foi prosseguindo. Podemos ver a nossa pergunta aqui. Quantos números inteiros que satisfazem a condição? Que é a quantidade? Nesse caso, temos 3 números inteiros que satisfazem tal condição. Então, a nossa alternativa correta aqui é B. Tudo bem? Chegamos ao fim dessa nossa primeira parte. Para não perder a segunda parte, inscreva-se aqui no canal. E compartilhe seu conteúdo com os amigos, familiares. Para lá vai. Até a próxima aula. Bons estudos.